Amanhã é dia 12 de junho, dia dos namorados, e como em todo lugar só se fala nisso, o vídeo de hoje é para os solteiros. Regra 9 hoje vai te ensinar a passar ileso pelo dia dos namorados, para os solteiros, porque se você estiver comprometido, ideia que não falta para amanhã. A primeira coisa que você precisa no dia dos namorados é um mantra, para você conseguir passar por esse dia. Dane-se o dia dos namorados. Tipo, dane-se o dia dos namorados. Dane-se o dia dos namorados. Dane-se o dia dos namorados. Ai, quer saber? Dane-se o dia dos namorados. Se me dessem, sei lá, 100 mil reais para me importar com o dia dos namorados, eu diria, dane-se o dia dos namorados. A palavra-chave para o dia dos namorados é distração. Distraia-se com novos amigos. Ah! Dane-se o dia dos namorados. Distraia-se com velhos amigos. Rei, ex-namorado, como que tá? Beleza? P.S. Dane-se o dia dos namorados. Ah! Essa é sua nova namorada? Ah, mas ela é linda. Ah, como ela consegue? Distraia-se com música. Distraia-se ao ar livre. Ah, mas tá chovendo. Peraí, eu vou pegar o guarda-chuva. Distraia-se na internet. Uuuuh, chat e rolê. Distraia-se fazendo vídeos. Distraia-se lendo um livro. Ah, os dois brigando por ela. Uns com tanto, outros com tão pouco. Distraia-se fazendo exercícios. Um, dois, sobe, desce, quatro, dez, bebe. Ah, dane-se o dia dos namorados. E aí está um guia prático pra te ajudar a passar pelo dia dos namorados. Espero ter ajudado. Tchau! Ah, eu sei que faz um tempo que a gente terminou, que a gente não conversa mais, mas... Hoje foi um dia engraçado, né? Dia dos namorados. Assim, dane-se o dia dos namorados, mas... Mas não sei, como a gente não se fala mais, não precisa ser assim, né? A gente pode conversar um pouco, pode se ver, sair. E... Não sei, depende de você. O que você acha? Sei lá, de repente um motel? Não sei. Fica a seu critério. Mas, enfim... Assim que você ouvir esse recado, você me liga, tá? Até mais. Tchau. Uh-oh. Número errado.